Hey, listen! Antes de começar, vou pedir pra você se inscrever no canal, deixa o like, deixa o joinha aí e ativa o sininho. Agora com apenas 2 reais você consegue se tornar membro do canal. Quem puder, dá essa força aí. E todos os valores foram retirados do marketing de Ântica. Por isso, pode não ser o mesmo que o seu servidor. Quê? Se inscreva no canal. 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 Um, dois, três, quatro, quatro, quatro. Ficou muito certo. Falado, falado por o papai. É assim que eu já não soube. É assim, mano. Morri! Morri! Sobe, sobe, sobe! Ai, ai, ai! Deu? 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 Deu! 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 Experimente Eu vou daria que eu quentei Quentei que fica na cama Não há Titã, já era que não. Meu Deus, o Hobbes perdeu. Como assim? Ele não chegou ainda. Oh, meu Deus! Meu garoto! Caralho, tu desceu aqui morto, cara. Desceu morto, na moral. Que isso, cara? Não! Não, ele chegou a subir. Não! 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 O que aconteceu? O que aconteceu? A mente de tomar para ele? P Mano! O que ele está falando é xa? Devemos ter ensas pelo? A gente não consegue trabalhar muito antes Por favor! A M Tem um away ali que tem um pvp, cachorro-bebida. E deixou o pomão. Morito. Eles não vai por ali, não? Tchau, tchau. Ai! Ih, rapaz... Nós vamos ter que sair daqui correndo. Nós vamos ter que sair daqui correndo, mano. Eu não tenho mais Supreme, eu não tenho mais... SSA, velho. É sério. Bora, 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 vai, 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 vai. Isso, isso, Atos. Morri, 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 Atos! Abertura Abertura Se curtiu já deixa o like e comenta aí qual clipe ou edição você mais curtiu Estou editando ao vivo também, segue lá, primeiro link da descrição Vídeos novos, de segunda a sexta, sempre às 18 horas Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo